Você é meu melhor amigo, meu companheiro para se aventurar nos restaurantes de cozinha estrangeira que adoro conhecer, viagens e experiências. Eu te amo com todo o meu coração, já que hoje, ante Deus, nossas famílias e amigos afirmo que és a mulher de minha vida e a pessoa com a que quero passar o resto de meus dias. Oh, 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 oh.